E aí pessoal, tudo bem? Aqui que é o Paleodic, dando continuidade aqui na nossa série de gameplay de God of War. Pessoal, a gente tem que procurar um cristal, né? Pra gente colocar aqui embaixo, bem ali. Então vamos... Eu acredito que seja pra lá, né? Que a gente tem que ir, porque eu parei aqui. Então vamos pra lá, né? Ver essa missãozinha básica aí. Como é que tá esse cristal? Aqui em cima. Muito bom, concluímos aqui. Pô, tem uma vida aqui, coisa boa. Podemos continuar? O jogo em si, pessoal, de God of War é muito bacana. Eu acho muito interessante ele. É um dos jogos que eu mais gosto, né? Só que esse aranha aqui, ó. Esse moleque aí, ele é muito mal educado, dando os nervos. Você vai levar esse cristal pra todo canto que nem o outro? Se precisar. Ele é muito... Ele é muito... Muito... Sem educação. Isso que... Ele que, na minha opinião, pessoal, é ele que estraga o jogo. Vou ser bem sincero com vocês. É ele que estraga o jogo. Porque o jogo em si, ele não é ruim. Tá certo, que é outra mitologia, né? Agora a gente tá na mitologia nórdica, né? E o Kratos é da mitologia grega. Quer ver? A gente vai botar o cristal ali, a gente vai colocar o cristal. O moleque vai falar alguma besteira. Garoto, atire. Eu sei como funciona. É errar, viu? Ele não disse, tá bom, sim, senhor. Educação, né, pessoal? Eu sei como atira. Ele fala desse jeito. Então, isso me dá muito nos nervos. Até que enfim. Dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. Tá certo que ele tem os direitos dele, né? De que ele ficou muito tempo lá e o cristal apresenta o cristal branco, né? Nesse ponto aí, tudo bem. A gente pode compreender de certa forma. Mas ele é assim o game todo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já passou por aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que pode ter. De repente a gente não acha alguma coisa que respawnou, né? Uma coisa bacana. Tem uma lança aqui. Tem uma lança aqui. Já foi. Tem nada. E pessoal, quem tá acompanhando aí, eu demorei um tempinho pra fazer essa série, continuar, né? A história. Por conta que o... Vou deixar essas vidas aqui, cara. Tô achando que vai dar algum B.O. aqui. Por conta que eu tava gravando o lançamento de Silent Hills 2 Remake, né? E o Dragon Ball Spartan Zero, que também é lançamento, né? Tá aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Não, eu estou mandando demais. Você vai ficar correndo? Você vai ficar correndo? Você vai ficar correndo? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.